Você já imaginou utilizar óleos essenciais no combate ao carrapato do boi? Aposto que não, né? Uma pesquisa está sendo desenvolvida aqui na UFLA e um dos objetivos é de ser uma alternativa mais barata e menos agressiva ao meio ambiente no combate a esses parasitas. Essa novidade você confere agora no Minuto do Campo. A minha pesquisa está associada ao Departamento de Medicina Veterinária em parceria com o Departamento de Química e nós utilizamos uma substância chamada de acetilcarvacol que é a derivada do carvacol que está presente em óleos essenciais de diversas plantas e nós utilizamos esse extrato do carvacol e transformamos em uma molécula com maior potencial que é o acetilcarvacol. Então a gente avalia qual é a concentração letal dessas substâncias que de fato vai matar os carrapatos dos bovinos e também avaliamos a questão da taxa reprodutiva. Se esse produto natural vai fazer com que os carrapatos depositem menos ovos se vai haver uma redução da taxa de eclosão. E a importância dessa pesquisa é que os produtos que nós utilizamos para fazer o controle dos carrapatos nos bovinos eles são considerados como agrotóxicos. Então eles contaminam o meio ambiente eles podem deixar resíduos na carne e no leite e também podem causar danos à saúde dos trabalhadores rurais quando entram em contato com esse produto. Então essa substância, o acetilcarvacol poderia ser uma alternativa viável para realizar o controle desses parasitos nos bovinos.